Itaú revisa projeções de mercado para o ano, possibilidade de mudança na taxação de heranças. Acerto de contas com o Leão começa hoje, os três assuntos mais quentes da semana no mercado, agora aqui no Investidor em Foco. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Estamos de volta nessa semana de projeto novo aqui no Investidor em Foco. Para falar dos três assuntos mais quentes do mercado na semana. E hoje aqui comigo, Martim Iglesias, Ana Leone, Sabrina Lima. Vou começar dando as boas-vindas à Sabrina nesse formato novo. Sabrina, seja bem-vinda ao nosso time de análise semanal aqui no podcast. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Renata. Estava ansiosa como espectadora. Já ouvi o podcast que voltou semana passada, na sexta-feira o episódio. E agora aqui, estando com vocês, para fazermos mais um. Obrigada mais uma vez e vamos embora. Vamos embora. A gente que agradece você aqui. Ana, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Bom ter a Sabrina por aqui, hein? Para engordar esse time de análise aqui. Super. E você, Martim, tudo certo? Ah, eu estou ótimo aqui, contente aqui. Eu adoro gravar esse programa. Você sabe, né? Eu sei. Eu sei que você está contando os dias para ir para o Miami Open. Isso que eu sei. É, exatamente. Mas não vou jogar, não. Não é para jogar, tá? Ah, como assim? Bom, gente. Simbora que a gente tem três assuntos super importantes para analisar nessa sexta-feira. Vamos começar pela revisão de projeções de crescimento para esse ano e para o próximo que o Itaú, a equipe econômica do Itaú, divulgou nessa semana. Então, a equipe subiu para 2% a projeção do PIB, que estava em 1,8%. Reduziu para 7,8% a projeção de taxa de desemprego, que estava em 8%. Manteve a projeção de inflação em 3,6% e elevou as expectativas para o juro aqui do Brasil, com uma projeção de taxa Selic de 9,25% ao ano e não mais de 9%. Aí, queria entender um pouquinho de vocês, na avaliação de vocês, os principais motivadores dessa revisão, quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para o cenário e para todas as conversas e expectativas que o mercado trabalha para 24 e 25%. Você citou, recentemente, três pontos principais de revisão, PIB, taxa de desemprego e juros. E, assim, apesar de todos eles estarem conectados, queria dividir aqui com o pessoal alguns motivadores para cada um deles, tá? Vamos começar pelo PIB, no âmbito do PIB. Foi incorporada, basicamente, uma perspectiva mais positiva para as concessões de crédito. Aqui falando especialmente do crédito para a pessoa física e também habitacional, que, na verdade, assim, já vem sendo observada nos dados divulgados pelo Banco Central. A gente segue, realmente, esperando uma recuperação dos gastos ao longo dos próximos meses, dado também, gente, que tivemos um aumento real do salário mínimo que foi concedido no início desse ano, né? Então, mais um ponto para justificar também essa revisão do PIB. E aí, a gente tem que destacar também resiliência do mercado de trabalho. E aí, a gente já puxa para o segundo. O segundo ponto que você dividiu com a gente foi taxa de desemprego. Então, diante de surpresas positivas de curto prazo, de crescimento mais elevado, a gente revisou a taxa de desemprego para 7,8. E esses últimos dados do mercado de trabalho não mostram sinais de arrefecimento. Então, a gente vê crescimento, realmente, da população ocupada, tanto formal quanto informal. E o último ponto, e talvez aquele que o investidor sinta mais diretamente no bolso, é o da própria Selic. Então, o COPOM, a gente sabe, né? Segue reduzindo a taxa de juros, até então no mesmo ritmo, né? De 50 pontos percentuais, 50 pontos base. E aí, desde a reunião de agosto do ano passado, esse ritmo meio que está dado. Mas, quando a gente olha para alguns dados novos, a gente percebe, realmente, que no final desse ano, a gente deve encerrar ali em 9,25, limitado, principalmente, pelo cenário internacional e pelo cenário doméstico. E o ponto do internacional, assim, que mais tem tido influência é, realmente, o adiamento do início do ciclo de corte de juros americanos. Então, realmente, tivemos essas três revisões, né? De PIB, de taxa de desemprego e de Selic terminal, cada um com seus motivos. Mas eu acho que todos têm um pano de fundo aí que a gente pode falar que é relativamente comum entre eles. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu acho que a notícia é boa, né? É, particularmente, nos dados econômicos, que, praticamente, mais impactam a saúde das pessoas. Então, taxa de desemprego baixa é bom, né? Sinal de que o emprego, de fato, ele está andando, né? A economia está se movendo, isso tem impacto tanto no emprego como no próprio crescimento. A gente, muitas vezes, fala do PIB como a soma de todos os bens e serviços produzidos, e está certo, esse é um jeito de ver o PIB, mas há para olhar para o outro lado o PIB, né? Pela ótica da renda, né? A soma de todas as rendas obtidas, né? De tudo aquilo que foi gerado, salário e tudo mais, né? Dentro da economia. Portanto, a notícia é muito boa para atividade econômica, certamente é. E remete ao que aconteceu um pouco no ano passado, se vocês se lembram, né? Começamos no ano passado projetando o mercado, não só o Itaú, mas o mercado, crescimento de 0,7, daí foi revendo. Foi, no fim das contas, de tanta e tanta revisão, nós tivemos um crescimento de quase 3%, o número oficial foi 2,9, né? Quem sabe não temos uma sequência de surpresas positivas também durante esse ano, e o número ainda é melhor ainda mais, né? Vamos torcer por isso. É, sem dúvida nenhuma, são boas notícias, e é sempre legal colocar que isso está na vida das pessoas. Por mais que sejam indicadores, que parecem que estão tão distantes do cotidiano das pessoas, a gente está falando que esses três elementos impactam diretamente o dia a dia financeiro das pessoas. Então, estamos falando de uma possibilidade maior de dinheiro na economia, com mais acesso a esse crédito, como a Sabrina trouxe para a gente no início. A gente está dizendo que pessoas mais empregadas, com mais trabalho, são mais produtoras de renda, e isso melhora a vida dessas pessoas, e melhora a economia como um todo. E quando a gente fala da taxa de juros, apesar de ser aí uma expectativa que não caia como estava previsto, ou pelo menos a expectativa anterior, a gente está falando que isso ainda é uma oportunidade para os investidores, o cuidado ali é que o dinheiro não fica mais barato como poderia ficar, mas sem dúvida nenhuma, são três boas notícias, e o melhor, são notícias que aqui quem está ouvindo a gente, vale a pena entender, porque impacta diretamente o cotidiano delas. E elas mostram que aquela expectativa de queda da taxa Selic, que deixou muitas pessoas, de certa forma, investidores mais conservadores, um pouco aflitos, ela não é tão brusca, como talvez em meados de 2023 se imaginou que pudesse ser. É um ciclo de queda um pouco mais brando do que a gente viu poucos anos atrás, inclusive. Até porque uma queda tão acelerada como a gente viu, a gente viu que também não é tão perene, as coisas têm que acontecer aos poucos. Eu acho que esse é um cenário que mostra que isso está no radar e é importante. Pensando um pouquinho aqui do lado do investidor, Renata, de fato, acho que tem um ponto importante, quer dizer, a Selic ainda continuará com patamares altos, comparados particularmente com relação à inflação, o que significa que é diferente de outros processos, como você comentou. E o que significa que, por exemplo, o início de diversificação, que é algo interessante de ser feito em momentos de redução de taxa de juros, pode ser feito com calma, bem pensado. Porque mesmo a aplicação conservadora, ela está com um nível de juros reais muito interessante. Então, acho que é hora de sentar, pensar, discutir com um especialista, fazer as próprias análises, olhar o aplicativo para ver quais são as recomendações, mas com bastante calma. É muito diferente de situações nas quais a taxa de juros estava 2% e inflação 11%. Você tem que sair correndo, né? Tem que sair correndo daqui, às vezes nem sabe exatamente para onde. Então, acho que é um momento de diversificação, sim, de ir assumindo riscos calculados, pensados, conforme o perfil, né? E sem pressa, porque ainda temos condições boas dentro dos ativos conservadores. Perfeito. Bom, vou trocar de assunto, então, vamos falar de taxação de heranças, hein? Tem um projeto de lei aqui em São Paulo que torna progressivo o imposto sobre heranças e doações de bens e direitos, e esse projeto está dando o que falar. É o ITC-MD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Essa proposta, ela ainda está em discussão, não é ainda uma lei, mas ela prevê, por isso, o bafafá em torno dela, que a cobrança fixa atual de 4% sobre grandes fortunas seja substituída por alíquotas que podem variar entre 2% e 8%. E aí, queria entender de vocês sobre essa questão mesmo da taxação de grandes fortunas, né? Porque esse projeto, ele taxa conforme a faixa de renda, e a gente está falando de centenas de milhões de reais. É na transferência de bens? É na doação do dinheiro em vida? É no pagamento anual de imposto? Como é que se incide essa tarifa especificamente, hein? Na verdade, essa tarifa, ela é o ITC-MD, né? Que é o Imposto de Transferência, causa mortes e também de doação. Só o nome já é difícil, né, gente? É, exato. Já meio que aposta, né? Parece uma doença, né? Parece, parece. É, exato. E aí, o fato, então, ele vai sobre transferências, que é também doações em vida, e também sobre herança. Então, é o mesmo imposto. Antes era 4% sobre herança, tá? E o valor não era só sobre grandes fortunas, tá? Então, acontecia, de fato, a taxação sobre tudo. E o que aconteceu na reforma tributária que tramitou no Congresso no ano passado, se falou que era importante essa progressividade, né? A progressividade. Ou seja, e aí, cada estado tem as suas formas específicas de lidar, né? Por exemplo, a taxa que você citou de 4% é de São Paulo, outros estados é diferente, não é 4%. E cada estado tem como implementar isso. São Paulo está implementando com uma proposta entre 2% e 8%. E antes disso, tem uma isenção, inclusive, né? Acho que, se não me engano, abaixo de 88 mil está isento. E o 8% é acima de praticamente 10 milhões, é 9,9 mil, né? Então, você tem essas diferentes alíquotas que tendem a crescer conforme aumenta o volume ou doado ou herdado, né? Então, isso tem provocado já, né? Uma mudança, né? E a gente vê escritórios de planejamento sucessório que estão lidando com isso e vira um aumento de demandas, né? Para aproveitar as alíquotas anteriores naquilo que podem, mas tem que ser uma coisa muito bem pensada, obviamente, né? Então, particularmente para pessoas que têm volumes relevantes, basicamente, eles estão dobrando, né? O tipo de imposto. Aí, só como curiosidade, eu fui pesquisar alguns países, quanto é que essa alíquota tem em outros países, tá? E aí, Maria, tá? Em países desenvolvidos como Estados Unidos e o Reino Unido, essa alíquota chega a 40%, tá? É muito alta. 40% é muito alta. Em outros países, não. É mais parecida com o Brasil, né? Mas mesmo aqui na América Latina, ela é progressiva também. Por exemplo, no Chile, chega a 25%. Na Argentina, chega na casa de 50%. Mas tem valores até bem maiores, tá? Então, a gente se assusta aqui, eventualmente, com o volume. Precisa fazer uma comparação melhor na equivalência real do patrimônio, tá? Acho que, sei lá, acho que está dentro desse pacote que o governo entende que é sobre aliviar, de alguma forma, a tributação de pessoas com menos patrimônio, menos renda, e tentar aumentar os impostos sobre pessoas que têm mais patrimônio, menos renda, que é o que nós temos visto, basicamente, na reforma tributária e em outras iniciativas. E tem alguns pontos interessantes nesse aspecto, que, assim, apesar do imposto realmente ser de alçada estadual, ficou estabelecido que ele precisa ser obrigatoriamente progressivo. Martim citou o exemplo do estado de São Paulo, né? Que cobra 4%. Então, eu falo com vocês de Minas, aqui é 5%, mas se a gente pega, por exemplo, no Amazonas, é de 2%. Então, o impacto pode ser ainda maior, né? Mais do que duplicaremos, triplicaremos, a depender dessa progressividade que está para ser estabelecida. Aqui, um ponto que eu coloco também é que, assim, embora essas modificações constitucionais tenham sido promulgadas, né? Desde o final de 2023, a plena eficácia vai depender da regulamentação por lei estadual específica, né? Então, cada um dos estados vai se movimentar em relação a isso. Além disso, né? Quando a gente tem fatos como esse, essas publicações das normas, elas devem respeitar o que a gente chama de anterioridade anual e nonagesimal. O que significa isso? Essa progressividade das novas alíquotas somente poderá ser aplicada no ano subsequente à sua aprovação e após o prazo mínimo de 90 dias. Então, basicamente, isso traz um tempo realmente para as pessoas, para as famílias voltarem os olhares para o planejamento sucessório. A gente sabe que, muitas vezes, é um processo que parece muito complexo, que envolve uma análise detalhada, né? Dos ativos, das circunstâncias familiares também, mas surge realmente, tem esse tempo, né? Até essa nova aplicação justamente para as famílias se organizarem, terem a possibilidade de otimizar essa estruturação do patrimônio. Então, dá para pensar, dá para planejar em como eu vou minimizar o impacto fiscal, como eu vou proteger, de certa forma, os interesses dos beneficiários. Então, há tempo para discutir, então é importante, né, a gente trazer esse assunto para a mesa e aí as famílias se organizam dentro desse decorrer do ano aí, para já chegar, né, no ano que vem com isso um pouco mais estabelecido. É, o meu ponto era muito nessa linha que a Sabrina traz, assim, eu acho que uma discussão como essa, ela traz o senso de urgência das pessoas pensarem de maneira mais preventiva nas questões sucessórias. E por questões comportamentais e até emocionais, as pessoas evitam isso. Até a minha coluna de hoje, no Valor Invest, é sobre isso, herança ou um fardo, porque muitas vezes a herança, independente dessa questão financeira que ela precisa ser otimizada, como está sendo trazido aqui, a gente tem questões emocionais que precisam ser enfrentadas para que essa transição aconteça. Então, a gente tem aqueles patrimônios que são patrimônios líquidos, a gente tem patrimônios ilíquidos, muitas pessoas herdam várias propriedades e elas ficam sem condição de administrar. Existem relatos de pessoas que herdam até sucessão de empresas sem ter sido feito um processo organizado e isso é um fardo para os herdeiros. Então, acho que esse é um tema que traz à tona outras questões que precisam ser endereçadas, precisam ser enfrentadas. Uma vez, eu estava num congresso de planejamento financeiro e uma pessoa especializada em sucessório, ela disse assim, que a primeira coisa que quando contratam ela, em geral, o familiar ali que a chamou, disse o seguinte, olha, eu te chamei aqui porque se eu morrer, aí ela fala assim, então, está vendo, olha, a gente já precisa reformular essa frase que você vai morrer, a gente só não sabe quando, mas se você nem considera a hipótese, aí a gente não tem nem como discutir. Então, o fato é, eu acho que isso traz também um senso de urgência para as pessoas pensarem nesse assunto de maneira um pouco mais preventiva. E é interessante isso que você fala, Ana, porque quando a gente está falando de planejamento sucessório e da importância de documentar e deixar muito transparente a vontade de cada pessoa em relação ao seu patrimônio, a gente não está falando exclusivamente dessas grandes fortunas que a gente acabou de analisar sobre o aspecto desse imposto. A gente está falando da nossa construção ao longo da vida, do que a gente adquiriu, do que a gente batalhou para construir, para ter, e o que a gente gostaria que fosse feito disso quando a gente morrer, não se a gente morrer, né? E é um tabu de certa maneira se a gente for pensar essa conversa. Conversa sobre dinheiro nas famílias já é um tabu para mais de 80% da população brasileira. Agora, o planejamento sucessório, ele vem carregado de um tabu também, né? E o medo, né? É. Boa, gente. Boas contribuições. A gente vai continuar falando de imposto, porque nesta sexta-feira especialmente fizemos um acordo para esse podcast sair junto com o Leão aí no início do prazo de declaração de imposto de renda aqui no Brasil, imposto referente aos rendimentos de 2023. Esse ano tem algumas mudanças na declaração, algumas que se referem à isenção do imposto, foi refeito esse cálculo de isenção e também dentro do nosso universo de investimentos, a declaração de investimentos no exterior. Queria que a gente tratasse desse assunto um pouco pontuando essas mudanças, eu acho importante a gente pontuar o que muda na declaração de investimentos no exterior, mas essa conversa de imposto de renda, ela traz junto uma série de discussões de benefícios que a gente pode obter ao investir em relação ao imposto de renda e que a gente não precisa esperar o imposto chegar para pensar neles, né? Mas vamos começar falando da declaração dos investimentos no exterior? Vamos, vamos lá, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, algumas mudanças, né, que vieram desde o final do ano passado, mas que passam a valer a partir de agora. A gente conhece um pouco mais, as pessoas talvez tenham escutado um pouco mais falar sobre a lei das offshores, né? Então, isso passa a valer aqui já, nessa declaração. Basicamente, assim, só para ficar todo mundo na mesma página, a gente está falando de qualquer aplicação fora do Brasil, seja em fundos exclusivos, privados ou bolsas de valores mesmo. Então, quem, né, teve esses investimentos offshore no ano calendário de 2023 está obrigado, né, a declarar agora em 2024 e aí uma mudança realizada pela Receita é sobre justamente os bens e direitos no exterior. Então, para citar um exemplo para quem está nos ouvindo, se a pessoa tem um imóvel e deseja atualizar os valores dessas propriedades, ela está obrigada a declarar no imposto de renda em 2024 e aí tem a ideia de eu preciso declarar pelo valor de custo ou eu devo atualizar esse valor para o preço de mercado. Então, caso o contribuinte opte por fazer isso, ele vai precisar detalhar isso na declaração, isso acaba sendo interessante porque a pessoa consegue registrar na declaração e no futuro se quiser vender. ela acabará pagando menos imposto porque aí a gente está falando do ganho de capital, né, então, meio que ela antecipa a tributação para pagar menos imposto do que quando ela só vender esse bem lá na frente. Então, quem optar por atualizar os valores é obrigado a declarar, vai ter que fazer isso e quem atualizou valores defasados já precisará pagar os impostos sobre ganho de capital. E aí, de quanto que é essa alíquota que a gente está falando? Ela é progressiva, pode variar de 8% até 15%, tá? O investidor, ele vai se deparar com uma novidade também que é uma nova ficha para fazer a declaração dos investimentos no exterior. Essa nova ficha é chamada novo bem e direito. Então, ele vai poder incluir, por exemplo, participação societária, a localização desses investimentos, como, por exemplo, nos Estados Unidos, vai poder discriminar discriminar o item. O que a gente vê, de certa forma, é mais um maior detalhamento dessa tributação, dessas declarações no exterior como um todo também. E até nesse sentido, eu achei bastante interessante. Estava navegando, né, no site da Receita e aí agora tem o robô da Receita. Então, para quem tiver dúvidas sobre a declaração, a Receita vai disponibilizar um assistente virtual no seu site. Então, segundo o órgão, o serviço já vai estar disponível, né, a partir de 15 de março, aqui, quando o podcast vai no ar, ao ar, e ele vai ajudar realmente a esclarecer quem é e quem não é obrigado a apresentar essa declaração e quais as condições, inclusive, para essa parte do exterior. Então, basicamente, assim, a gente tem atualização das alíquotas em relação aos ganhos de capital. Então, esse é um ponto que precisa ser, que a gente precisa ficar atento. A gente tem uma série de investimentos que precisam ser tratados também de forma individualizada. Então, antes ficava tudo num bloco só, a gente vai ter que separar um pouco mais. E além dessas outras possibilidades que eu dividi aqui com vocês, mas o investidor, realmente, ele já vai sentir um pouco mais, né, o impacto dessa lei da tributação de fundos fechados aqui no país. E aí, um ponto positivo é realmente essa possibilidade de poder contar até com o próprio robô da Receita para ajudar nesse processo. É, muita coisa legal mesmo. Você sabia que eu acho que o momento do IR, ele é um momento também, primeiro, de você pensar na eficiência do teu patrimônio, porque ali é uma consolidação de tudo que você tem, de investimentos, investimentos financeiros ou não, despesas que você fez ao longo do ano. Então, ele é um retrato de todas as suas decisões econômicas de alguma forma feitas no ano anterior. E é um momento também que você pode torná-la mais eficiente por alguns itens aqui citados pela Sabrina e também de você talvez fazer uma revisão daquilo que você pode tornar ainda mais eficiente dentro do seu patrimônio. Então, mais do que olhar só como uma burocracia que é, ninguém gosta muito do leão, coitadinho desse animal, mas é um momento também que a gente tem a fotografia geral da nossa vida financeira e que talvez ali possa dizer se a gente está de uma maneira eficiente ou não alocando patrimônio, investindo, enfim, eu acho que pode ser um momento em que você terminar a sua declaração e olhar para ela e talvez fazer os ajustes estratégicos que você precisa fazer aí na sua vida financeira. E eu não sei vocês, gente, mas eu gosto de fazer a declaração de imposto de renda, sabe? Então, eu gosto de sentar lá, deixa eu ver quanto que o meu investimento cresceu, deixa eu ver se eu utilizei o máximo de eficiência tributária, por exemplo, dentro do PGBL, sabe? Então, eu acho que é um olhar para a gente mesmo, para a nossa vida financeira. Então, é um momento como a Ana trouxe bastante importante e a gente pode contar com ajuda, né? Então, até nessa parte do exterior mesmo, que por vezes é mais complexo e ainda de menos lido das pessoas, as próprias instituições no exterior disponibilizam cada vez de forma mais direta, detalhada, como fazer essa declaração. Então, conte, né, também com a sua instituição no exterior, aqui no caso do Itaú, né? A gente utiliza principalmente a Avenue, mas a gente vai ter acesso, né, a esses informes de rendimentos em geral de forma bastante detalhada também. Verdade, bons pontos de vocês e eu concordo com você sobre essa oportunidade de revisar e de entender o que está acontecendo na vida financeira da gente e eu sempre olho também esse momento como um momento de pensar como é que eu evito arrependimentos futuros, por exemplo, não dá para deixar para a hora da declaração querer completar o seu 12% de investimento no PGBL para quem faz a declaração completa porque não vai mais adiantar. Aquilo venceu no final do ano passado, agora é só de fato documentar um planejamento bem feito ou não. Então, eu sempre penso, ah, estava legal, foi legal o que vocês trouxeram, usei toda a eficiência que eu poderia aqui na minha declaração, o que eu faço para evitar de chegar na próxima e me arrepender por não ter feito algo ao longo do ano, né? Então, eu sempre olho um pouco assim e já uso esse momento para planejar, por exemplo, o meu investimento em Previdência. Eu consigo já antecipar ou distribuir melhor ao longo do ano, já que estamos em março, para que eu não chegue em dezembro e precise sair fazendo mil manobras para contemplar aquele investimento que eu sei que eu preciso fazer porque é na Previdência e tem uma série de formas de diversificar super inteligentes hoje na Previdência e aproveitar, de fato, essa isenção fiscal que ele traz, né? Eu não tenho dúvida e eu vou fazer aqui toda vez que eu tenho essa oportunidade eu falo publicamente porque aí é para me penitenciar mesmo porque em 2022 eu esqueci de fazer. E assim, aí, gente, olha, eu estou até hoje com esse negócio engasgado porque foi um lapso se parar para pensar. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção, acho que essa sua dica é boa, não pense nisso só em dezembro, aproveite esse momento para se programar de março até dezembro, talvez você fragmentar os aportes para que isso não pese lá na frente, muitas vezes dezembro vem aí com uma série de despesas e que talvez possa comprometer de certa forma, mas não deixe de aproveitar porque realmente é um, primeiro, você está fazendo um aporte adicional para o seu futuro e você está tendo uma eficiência fiscal, então é um duplo benefício que precisa ser pensado e ele está aí para ser aproveitado. Então, não esqueçam, não façam como eu esse ano já, quer dizer, o ano passado, está lá bonitinho, já recebi aqui toda, pus até assim um lacinho vermelho porque eu fiquei toda feliz do meu arrependimento não se repetir no ano passado e não vai se repetir nunca mais, eu prometo aqui isto neste podcast. Anotei aqui, Ana, para te cobrar isso. Sabe aquele que a gente faz de metas do ano? Então, vamos fazer, você pode me cobrar que essa está lá. Boa, boa. Até dividindo nessa linha da penitência, gente, acho que foi ano retrasado, eu deixei para fazer na última hora e aí no momento de fazer aquele saldo final para chegar nos 12%, fiz o cálculo, fui lá aplicar e apliquei num VGBL e precisa realmente ter o PGBL para você utilizar esse benefício, assim, no fim das contas ainda foi um saldo em previdência, segue lá investido, né, mas de toda forma é esse ponto que a Ana trouxe também. Quando a gente antecipa esse pensamento, a gente se organiza com mais calma, faz como tem que ser feito, então é para fazer no PGBL para quem quiser realmente essa eficiência tributária e a gente nunca se arrepende de fazer antes, né, então vale a pena já colocar isso no nosso radar mesmo. Você tem algum desabafo, Renata, para fazer nesse episódio? Não, estou sem desabafos no momento. Compartilho minha solidariedade, compartilho minha solidariedade aos casos de vocês, que fique aí de aprendizado, mas pode deixar que quando eu tiver o meu, eu vou dividir com toda certeza. muito bom. Gente, apostas para a próxima semana do nosso top 3, acho que a gente não vai poder fugir da super quarta com toda certeza, né, tem decisão de juros aqui, tem decisão de juros nos Estados Unidos, então vai ser bem importante falar disso na semana que vem. Ah, eu acho que esse é o assunto mesmo, exceto que apareça alguma coisa urgente, mas acho que esse é o grande, é o grande notícia e a gente vai estar aqui para contar como isso impacta a vida e o cotidiano das pessoas. Exato, isso mesmo. Acho que tem um pontozinho adicional que pode surgir, que é em relação às commodities, mais especificamente petróleo. Essa semana, quando eu estava fazendo um morning call, esse assunto surgiu algumas vezes, ainda, né, por causa de Rússia, Ucrânia, algumas coisas por lá que acabam interferindo na commodity. Tivemos uma semana de elevação de preços do petróleo, especificamente. semana que vem tem relatório para sair da agência de energia, então vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica, né, de oferta e demanda. Pode ser um assunto para surgir, certamente, como coadjuvante, mas talvez esteja no nosso top 3 da semana que vem. Muito bom. Meninas, muito obrigada. O Martim precisou sair um pouco antes, acho que ele foi acertar as contas com o Leão, será ele? Eu acho, eu acho que ele foi fazer o plano de a mim da previdência dele, eu sei, conheço. Mas já fica aqui meu muito obrigada a participação deles e meu especial agradecimento à participação de vocês duas aqui. A gente se vê na semana que vem. Até, gente. Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa semana de Investidor em Foco. A gente espera vocês na semana que vem com mais notícia quente de mercado por aqui. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí